E aí pessoal, Martin X e o chifrudo novo Ceramagno, não tá sendo incubadora épica porque não anda parecendo incubadora épica pra mim Então eu ando colocando uma a cada 20 km, que eu andei aí, foi de 10 quarteirões e não achei Já tá, tá um saco, mas é isso aí, vamos lá, então eu tô fazendo aqui na rara, mano Torceira Magnus Vamos paralisar o bicho, você é chato Vem essa lenha, chafurdão Eu queria fazer uma reclamação com a Lud aí, porque eu fui cunhido Eu não consigo mais batalhar privado praticamente, só com inteligência artificial Torneios, eu não tô ganhando pontuação Então eu vou deixar registrado isso aqui, tá? Se vocês puderem compartilhar, reclamar, eu vou mandar pra eles também Tá Lud, eu acho isso uma sacanagem, eu usei lá poucas vezes o fake GPS E vocês me puniram, beleza Fiquei vários dias sem jogar, fiquei quase uma semana sem jogar Já pra mim já era punição suficiente, agora eu praticamente não consegui batalhar No privado E no torneio, você luta, luta, luta Tive o torneio que eu fiz pontuação pra ficar entre os mil tranquilamente e ganhei o mínimo Então que vontade que dá de jogar Tá, eu tô quase largando mão desse jogo Tô quase largando mão do meu canal, vai virar só outra coisa, não vai ter mais nada do jogo Talvez esse seja o último vídeo a respeito do jogo Ou se tiver, vai ser só pra respeito de reclamação Tá, pra deixar claro aí pra vocês Começar a fazer vídeo de outras coisas no meu canal, tá? E é isso aí Se vocês puderem mandar essa reclamação pra Lud, a vocês também Eu agradeço, pedindo o apoio aí, tá? Então um abraço, fique com Deus Deus abençoe a todos aí É isso aí